Um dia que a Justiça Federal chegar para a gente, com todos os órgãos que mexem com o hegemônimo, dizer que vocês não vão ficar aqui, nós não vamos ficar. Primeiro porque nós, etnicamente, nós temos história aqui. Nossos antepassados, que eu não vou dizer quem foi, que não, 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 não vou dizer quem foi. Mas, distorçaram nossos antepassados daqui, a bala, a chicotada, toda vez, de qualquer forma, nessa terra aqui. Ali, nós temos sova, casa velha, coisas que nossos antepassados montaram e saíram. Então, eu falo pra vocês, nós, volta aí, se a Justiça chegar e dizer que vocês têm que sair, mas, enquanto isso, nós nunca vamos sair. Então, você já falou, pode falar agora? Pode, porque eu queria que eu fosse falar uma palavra. Então, beleza, então deixa eu falar agora. O que que acontece? A gente não vai mentir com justiça. Não, mas nós não vamos, a gente não vai perder tempo. Deixa eu falar, por favor. O senhor já falou, deixa eu falar, depois o senhor pede o tempo, o senhor fala. Nós não vamos mexer com justiça. O que nós viemos fazer aqui hoje, foi tentar conversar com vocês numa boa, numa boa. Eu falei que eu tenho uma proposta pra vocês, que vocês tiverem merece. Então, agora eu vou falar outra coisa, então. Se você quer falar, pode falar. Primeiro, o seguinte. O nosso povo aqui estava levando a vontade, porque estava fugindo, tirou feio, aí eu não sei se... É o pessoal nosso que está tirando. Está tirando, gente. Não, está tirando, porque tem gente vindo da terra nossa. Então, agora daqui pra frente, daqui pra frente, a gente veio aqui avisar. Daqui pra frente, agora que o bambu vai gemer. Vai, entendeu? O que eu estou falando aí. Agora... Você já falou. Quem gravou isso aí? Pode, pode comunicar. Pode comunicar. Agora, só uma coisa parezinha básica aqui. Nessa terra aqui que eu te falei. A proposta que você não quer ouvir, então eu tenho obrigação, finalmente, avisar. Essa terra aqui foi invadida. Umas três, quatro vezes antes. Não, calma, pô. Não, calma, pô. Fala, fala. Não quer falar. Não quer falar, mas fala. Não. Pode falar a sua proposta. Você quer ouvir a proposta agora ou a história? Você quer ouvir a proposta dele? Eu quero falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ouvindo ele e ouvir você. Não quer falar. Então, na proposta, eu vou contar a história rapidinho, para a gente não perder tempo. Somente, eu também tenho outras coisas. O que acontece? Essa terra foi invadida três vezes antes de mim. Aí, o que acontece? Eu já estou acostumado a comprar terra invadida. Eu tenho essa terra aqui que eu comprei. Tem outra terra de 180 alquerão lá em Belmonte. E tem outra terra lá em Tamarajú. Tem três terras que eu já estou comprando invadidas. Duas eu já tirei. Estou esperando a decisão de lá. Agora, eu vou contar só essa história aqui. Essa terra aqui foi invadida três vezes. Na mão dei outras pessoas. E aí, invadia, voltava, invadia, voltava. Aí, eu peguei e comprei. De Luiz da Cabralha, que estava na mão de homens braços. Depois que eu peguei e tirei o pessoal daqui no dia, tirei na justiça. Depois, teve algumas coisinhas. Depois que eu assumi, morreu já quatro aqui dentro. Eu não sei se o senhor sabe essa história, gente. Isso não é conversa. Então, não é conversa. Eu morreu quatro aqui dentro. Mas isso é depois do senhor? Não, eu não. Se foi, isso é uma ameaça para nós? Eu lhe pergunto. Fica no ar. E agora, meu? Agora você quer conversar também. Vem cá, todo mundo fala. Aqui do lado de cá. Faz uma palavra. Então, eu estou falando a proposta, gente. Já morreu quatro aqui dentro. Já teve época de a gente pegar aqui e botar fogo de gente aqui dentro. Entendeu? Então, isso, dedica mais para fugir e tomar isso. Não. Não, não. Eu vou falar isso para quê? Eu vou falar isso para quê? Eu só estou te falando o que acontece. Então, o que acontece hoje? Hoje, a gente quer ir conversando uma boa. Mas isso aí não for para a gente não, moço. Hã? Isso aí não for para a gente não. A gente quer ir e não deixa isso aí, não. Daqui nós não faz não. Excelente, recorre aqui um pouco, meu velho. Daqui nós não faz não, moço. Chega para cá. Chega para cá. Fale com o senhor. Por favor, limpeza. Como é que é, moço? Como é que é o seguinte? Como é que é? Deixa o cacete fazer no meio. Pois é. O papo dele está longo. Deixa eu falar aqui, por favor, com ele. Aí, o que que acontece? O que que acontece, cravatar? Essa terra daqui é uma terra hoje. Está conversando demais. Por favor. Por favor. Eu também sou dono. Eu tenho mais três donos aqui dentro. Não é mais um dono só. Não é mais um dono só. Não é mais um dono só. Deixa eu falar. Hã? Não é contacional, né? É. Só precisando. É contacional, mas meio, fizando. Não é contrapassado aqui. Não é contrapassado não, cravatar. A gente está falando do que pode acontecer. Eu sei. Se a gente não pegar e vocês tomam a decisão. Agora eu vou pegar e vou falar a proposta. Deixa eu falar a proposta agora, meu velho. Lúcio. Deixa eu falar a proposta agora. Deixa eu falar a proposta. Se vocês estão numa terra, se vocês estão numa terra aqui, eu tenho certeza que vocês não ficam, mas a única coisa que vocês estão fazendo é só pegando e tumultuando. Para mim, Martinho, eu dou uma história, eu sei que vocês vão sair daqui da hora. Sai na hora, mas não sai assim do jeito que você quer, não, moho. Isso não vai rolar, não, filho. Para mim, não faz diferença. Você está mexendo com índio, você não está mexendo com sem terra, não. Nós da gente? Vocês da gente? Vocês da gente? Estão prontos. Estão prontos. Quem tem cu, tem mesmo. Quem tem cu, tem mesmo. Quem tem cu, tem mesmo. Então, eu falo assim, não vai. E outra coisa, aí para com essa porra aqui dentro. Vamos conversar aqui. Epa rapaz! Então pronto, manda pra eles Gravatar, liga pro papo Então vamos começar então! Liga pro federal, liga lá! Você vai ouvir a proposta agora que eu vou falar? Pode falar, senhor. Eu vou ouvir a proposta. Eu não vou falar mais nada, eu vou falar a proposta. Agora daqui ninguém não sai, né? Mas não ameaça ninguém, não. Você ameaçou todo mundo aqui agora. Não, meu. Eu tô falando. Eu tô avisando. Vamos parar aqui. Vamos parar, vamos parar com esse negócio. Fique sabendo, senhor. Eu tenho uma fazenda aqui atrás. De 58 alquerões. É uma fazenda que tem duas mulheres. É uma fazenda que tá abandonada. É uma fazenda que não tem título. É uma fazenda muito mais fácil de vocês conseguirem um negócio do que vocês conseguirem num lugar desse aqui que eu tô te falando. Por que você não fez isso? Por que ela? Ela virou com ela. Ela virou com a nossa, a chocura. Ela virou com a nossa. Ela virou com a nossa. Não é o outro lá não. Tem mais uma coisa que você quer falar? Eu tô correndo pra você. Você quer falar alguma coisa? Não. Eu digo o seguinte. O senhor não é dono da terra? Você não tem documento da terra? Você tem? Documento? Se o senhor tem documento da terra, vai lá na justiça. É. É. Aí nós estamos. É. É. Pra você vir aqui pra gente ameaçar. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Você não é estranho não? Não. Você não parece estranho não. Você é de Paulo Brasil? Não. Eu sou daqui da região de Valizeira. Não. Meu pai é lá de lá, Bruno. Se o senhor tem documento dessa terra... Não. Então a conversa que a gente tinha pra terra era essa. Você quer falar alguma coisa? Não. Eu não tenho mais nada pra falar. Se eu tenho documento da terra, eu entro na justiça. É justiça. Mas eu tenho isso. Ou pra vocês. Ou pra nós. De boa. Agora, pelo amor de Deus. Eu estou falando pelo amor de Deus. Não vem com ameaça pra cima da gente. Não. Ninguém está ameaçando não. A gente está avisando. A gente está avisando. Aviso. A gente avisou. A ameaça. A ameaça quem não faz. A ameaça é pra quem não faz. A ameaça é pra quem não faz.